Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal, já clica em gostei no começo do vídeo, senão você vai se esquecer, eu tenho certeza que você vai se esquecer, então clica já agora Se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá, vamos pra mais um vlog? Gente, primeiramente né Olha a situação da minha área, e não tem muito o que eu fazer agora não Pensa, não consigo lavar ainda, porque ainda tem peças ali, olha, tá uma coisa difícil Mas se Deus quiser, hoje ele vem terminar de arrumar esse carro, vocês sabem que esse último vlog que meu carro quebrou E gente, bem no dia que o Jefferson limpou o carro, gente, tá tão bonitinho, prontinho pra passear e ó, o que temos? Temos um carro estragado, mas meu pai vai vir hoje, se Deus quiser ele vai terminar de arrumar o carro e vamos voltar à ativa Gente, ó, esse cachorro não é meu, ele acha que é meu, mas não é meu, ele vem pra cá pra ver quem tá com medo de rojão Bom, começando mais um vlog, eu queria compartilhar um negócio com vocês, porque eu tive uma mentoria, agora há pouco, com uma sanguínea como eu E uma coisa que eu achei estranho é que ela tava de preto, ela tava assim, muito assim, talvez ela ia sair também Mas uma coisa importante nos sanguíneos é que eles gostam de roupa com cor Então eles explanam muito isso, quando eles veem uma pessoa com a roupa com cor, já fica, acha bonito, sabe? Então se ele começa a usar muito preto, bege, ele acaba fugindo um pouco da paleta dele, que é uma paleta com alegria Porque o sanguíneo é pura alegria E eu tô de vermelho agora, eu tô muito feliz, depois eu vou editar esse vídeo, eu fico tão feliz Eu falo, nossa, como que eu fiquei bem de vermelho Então, se você é sanguíneo, não desista das cores, use cores, porque as cores fazem parte da nossa personalidade Senhor Jesus, te damos graça, nossas vidas, pelo nosso lar Eu sou a mamãe Eu sou a mamãe Eu sou a Yasmin Eu sou a mãe Eu sou a Mariana Eu sou a Olivia Eu sou o papai Eu sou o papai Eu sou a mamãe Eu sou a mamãe E o Ida Seguimos aqui no jogo do sapo. A Mariana agora tá ficando expert no sapo, né, fia? Tá ficando especialista. Tem dias que a gente não consegue fazer o melhor. Então esse é um daqueles dias que eu só fiz um macarrão com sardinha, gente, e uma carninha. Não temos salada hoje, mas a mamãe vai fazer salada. Temos chuchu, mas não deu tempo de cozinhar. E o que mais que eu ia falar? Então hoje é macarrão com sardinha, esse macarrão em formato joelho. E um pedacinho de carne, gente. Não temos salada hoje, mas a mamãe já vai providenciar isso. Gente, eu não vou comer agora porque eu tô sem fome e eu preciso congelar a comida pra mim e pra Yasmin, porque eu não gosto de macarrão. Contei um segredo meu, eu não sou chegada em macarrão. Mais alguém tem esse desvio de caráter? Como eu? Então vamos de sopa de mandioca. Congelada. Tem duas ainda. Cadê a outra? Olha, tá aqui. Aqui, ó. Sopa de mandioca vai ser pra mim e pra Yasmin. Temos duas. Yasmin comanda sozinha, tá, gente? E aí tem um feijãozinho que eu vou adicionar aqui. Ó. Também um feijãozinho que eu deixei congelado. Então pra Yasmin vai ser essa comida. Por que que eu fiz macarrão pras crianças? Porque elas são apaixonadas por macarrão. Muito mesmo. Já eu não sou tanto e a Yasmin, ela come o que eu dou. Seguimos. Seguimos o jogo aqui. Vamos lá. Ah, espera aí eu. Eu, eu sou a menina. Mari, Mari, cadê a cadeira da Yasmin que eu pedi? Eu vou almoçar. Vamos almoçar? Ô, gente. Olha que gostoso meu papá. Tem feijão, tem mandioca, tem carninha. Olha pra cá. Yasmin. Cadê o sorriso da mãe? Quem, ó, quem dá sorriso, quem dá sorriso fica bonita. De onde saiu esse bichinho bonito assim? De onde saem esses bichinhos bonitos assim? Número 50. Lê a aula pra mãe escutar, tá bom? Tá. 50. Deixa eu ver. História do número 50. 50. Mas o rei do Egito mudou de ideia. Novamente ele mandou o seu egito perseguir os raílitas e trazê-los de volta. Enquanto isso, o poê Israel chegou até os mares do mar Bonito. Mas eles não tinham como atravessar o mar. Escreva em duas pedaços grandes. Então Moisés escreveu as leis especiais de Deus para a vida das pessoas. Nós a chamamos de dez mandamentos. Pronto, hein? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta dos dez mandamentos, hein? Por favor. Próximo. Gigantes. Manda beijo, Yasmin. Faz bichinho. Hum, manda beijo. Manda beijo. Vovô chegou. Vovô chegou. Vai lá abrir o portão. Por que que meu pai estraga os netos? Olha a mão do meu pai. Olha a mão. Não, meu filho lá dentro ainda. Gente, olha o tanto de pirulito. O que que é isso? Isso aqui é pão de queijo. O Ita fica doidinho esperando o vô dele chegar só para poder consumir o açúcar diário dele. Olha lá. Olha o meu vô. Já tá com o pirulito na mão, já. Ele tá com a mão lá de fora esticada, hein? Já chegou a mão pra pegar o pirulito. Olha aí, Guia. Eita, eu achei aquela fruta vermelha. A boquinha murcha do vô, fica chupando assim, sabe? Com melancia? Não vou nem falar o nome. Tem só coco verde lá, né? Fiz na casa, vem. Ela comeu coco hoje à noite. Meu Deus do céu. Coco? Só um, mas eu branco. Eu tenho ali. Tem ali coco. Aqui, ó. Minho, Minho, olha aqui pro voo. Olha, eu vou aqui, Minho. Mariana fazendo graça. Minho, olha aqui, ó. Ela quer pirulito. Não pode. Minho, olha a Minho aqui, ó. Minho. O que que você quer, Yasmin? Deixa eu colocar aqui noificador e vambora. Coloca essa camela aqui. Tem certeza que o dia é reto. E lá vamos nós pro sapinho de novo. É o dia todo agora, gente. Ei! Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, porque eu peguei o link do vendedor. Eu ganhei, mãe, ganhei. E eu vou deixar aqui na descrição. Mamã, o seu. Mas é o seu. Esse é meu, amarelo? Vou deixar o link, tá, gente? Exatamente do vendedor. Eu paguei 10 reais no jogo, mas eu recomendo que você compre mais. Compre uns 20. Paga 20 reais. Saiu um real cada sapinho. Mas fiz dois, eu nem fiz um. Você também quer jogar? Não. Eu tô. Foi meu amor, quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor, quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Vamos tomar, mãe? Mas dá vassoura aqui na minha. É o alecrim. É o alecrim. Dourado. Que nasceu no campo. É? Liga a água, liga a água. Água. Uhul, 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 uhul. Olha lá, Admin. A gente tá falando com o mercado. Que hora que a gente vai no mercado? É depois, depois da mentoria. Isso. Tem duas mentoria hoje, ué. Acabou de arrotar? Pega essa água aí, Mário. Oi, Ita, você vai dormir também. Pode vir. Mãe vai ligar o ventilador. Não pode tirar aquela água da vacina que tá suja? Pode. Dormir? Cadê o Bicinho? Eu tô colocando as crianças pra tomar banho no meio da tarde, um pouquinho mais cedo, gente, porque a noite tá ficando muito corrida pra mim. Então, eu tô... O que eu posso adiantar, eu adianto. Então, todo mundo já tomou banho, só tá faltando a Mariana que tá tomando banho agora. Dança amor, dança pai, dança nenê, dança petinho. Dança amor, dança pai, dança nenê, dança petinho. Né, Mário? Mãe, meu cabelo. Tá linda. A Olivia, eu falei pra ela que eu vou no mercado, mesmo que está de noite. E ela tá todo animada, ela vai no mercado, né? Vai, Yasmin. Mamã, a Maria falou que depois do mercado, eu posso ir pra rua? Não, na calçada. Mãe, o meu cabelo tá crescendo. Mãe, o meu cabelo tá crescendo. Mãe, o meu cabelo tá crescendo. Tá crescendo? Mostra pro pessoal aí, vira. Gente, hoje eu tô exausta. Tentei muita mentoria, porque sábado e domingo eu fico de folga. E eu acabei de conversar com meu marido. Ele a semana inteira falou. Amor, eu vou folgar no final de semana. Vou folgar no final de semana. Aí, a Olivia me manda mensagem. Não vou folgar no final de semana. Ainda bem que eu não planejei nada. Né? Oxe, mãe. Ele falou que vai, mas agora não vai? Falar pra vocês que eu tava até com preguiça de ir no mercado. Eu tava pensando até em adiar pra amanhã. Mas eu olhando isso aqui, tá super animada pra isso. Mamãe, o meu cabelo tá grande, ó. Você quer cabelo grande? Olha aqui. Você tá linda. Olhando isso aqui, gente. Essa animação dela, eu vou ter que ir no mercado. Mesmo que tá de noite, ó. Mesmo que escureceu. Não tira a fralda. Não tira a fralda. Vai com a Mari que a mamãe vai trocar de roupa. Nós não vamos no mercado se você ficar enrolando aí. Vamos, vamos, vamos. Que a mãe tem que trocar de roupa. Vamos, vamos, vamos. Mãe, vamos, Ito. Vem pro carro, Ito. Chegamos, gente. Ainda bem que eu peguei. Ainda bem que aqui o mercado fica aberto até mais tarde. Só quem veio do interior entende que esse negócio de mercado ficar aberto até mais tarde é... É privilégio. Eu tô aí encostada, mãe. Pronta, Yasmin, pra fazer compra. Yasmin, o Ito tá no carrinho. Mari tá aqui. Olivia aqui. E lá vamos nós. Comprar algumas coisas que tá precisando em casa. Principalmente salada. Gente, vocês não têm ideia. A Olivia é fascinada por coco. Segura. Tem água? Nós vamos levar um coco pra ela. Olha o preço que tá os panetones. O Javelã tá R$7,99. Não pegue isso aí, meu Deus do céu. Coloca de volta. Não mexe nisso daí. Cuidado. Ó. Esse daqui tá R$5,32. Gente, vou levar um desse aqui pra gente. Eu nem ia levar panetone. Porque estamos precisando voltar pra dieta. Eu, no caso, né? Mas... Vamos lá. Vamos pegar uma salada, saladinha aqui. Vou levar a barra de chocolate da garota, que tá R$3,99. Já até coloquei aqui, ó. Vai pegar... Fiquei enralado? Não. Fiquei enralado não. A irmã vai pegar só algumas coisinhas hoje, mãe. Eles tão com o cachorro quente na mão, gente. Doido pra comer. Mas só vai comer hora que chegar no carro. Queria pegar alguma coisa pra fazer com o Jefferson hoje. Hoje é sexta-feira. Olha que barato que tá essa frigideira, gente. Enorme, ó. R$39,90. Mas eu tenho em casa de frigideira. Não preciso. Mas eu vou levar esse kit de colher aqui, ó. Que tá R$34,90. Mari, fala que não tá ruim. Olivia, fala que não tá ruim pra mãe. Olivia, deixa eu colocar aqui. Você já tava ocupando. Vamos andar mais um pouquinho, que a mãe já tem que ir embora. Não demora aqui, não. Ah, mãe. Alguns momentos depois... E minha airfryer que queimou. Ai, que tristeza. Eu comprei coxinha de frango pra fazer pro Jefferson e pra mim à noite. Pra gente não ficar comendo coisa que não é muito saudável, né? E aí coloca pra fritar na airfryer senhores com a delícia. Ficou pela metade sem fritar. Ai, que tristeza. Mas enfim. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Comprei esse produtinho aqui da Salve. Nem lembro mais o preço que eu paguei. Que é pra clarear mancho. Então, minhas axilas são escuras. Vou gravar aqui. Vou começar a usar todo dia, noite, igual ele fala. E aí, se eu tiver resultado, depois eu conto pra vocês. Então, deixa eu... Vamos deixar aqui, ó. Print. Pode tirar print no futuro. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Diz que clareia. Mas desde que eu me conheço por gente, as extremidades do meu corpo, né? São mais escuras, então... Não sei se... Sabe quando você compra um negócio e fala assim, ó... Eu acho que não vai dar certo, mas vou dar um votinho. Vou fazer isso. Gente, eu não sei se foi só eu que notei. Mas a Netflix parece que foi lá na locadora. Sabe aquela locadora dos anos 90? Fala, vou colocar tudo o filme da locadora aqui. Já tem uma linda mulher que a gente já assistiu essa semana. Eu e o maridinho. Aí, um príncipe em minha vida. Apareceu ali sob o sol da Toscana. Gente, quem que assistiu esse filme? Só que nasceu em... 1990. Pra baixo. Então, assim... E tá, tipo, entre os primeiros, assim, os filmes antigos, tá vendo? Porque hoje em dia... Os filmes estão muito cheios de lacração. Nada tá prestando mais, sabe? A gente tá ficando burro por conta do pecado. O pecado tá aumentando, tá deixando a gente mais burro. E aí já não sai produções tão boas como antigamente. Você assiste o filme de antigamente, parece que tem alma as pessoas. Não parece que o personagem é real? Eu tô querendo sorvete, tá de castigo. Tá de castigo porque ele tava jogando. E eu pedindo a toalha. Traz a toalha pra mim, traz a toalha pra mim. Cadê o homem? Cadê o homem? Olha lá. As branquelas. Então, assim... Não, mas tira as branquelas que é um filme, assim, meio besteiro, meio bobo. Mas... Os filmes de antigamente parece que as pessoas tinham alma, assim. Você viu o personagem, parecia que o personagem existia na vida real. Olha o sorvete que o marido comprou. Bem hétero, sabe? Uma coisa bem hétero. Ou... Bem adulto. Não é nada. Pior que é uma delícia esse sorvete. Bota aí, amor. Ah, não. Bota a carne de narra, não. Bom dia, gente. Bom dia ainda porque eu não almocei. Porque já tá quase na hora do almoço. Talvez fosse boa tarde. Nem sei que hora que é. Tô perdida, gente. Mas acabei de sair da farmácia. Farmácia e a... Farmácia. Gastei R$122,00. Gente, que... Menino. Mas eu não tô triste, não. Porque eu comprei vitamina, comprei remédio de verme. Comprei várias coisas. Então, é motivo de alegria. Eu cresci numa cultura, gente. Eu não tô nem falando de igreja. Mas uma cultura mesmo. Quando você comprava na farmácia, assinava que você tava em pecado. Na verdade, a gente tá sempre em pecado, né? Pra falar a verdade. E se você comprava na farmácia, que a maldição estava na sua vida. Porque você não tava dando dízimo. E eu tô dando dízimo, graças a Deus. Mas hoje eu não tenho mais essa visão. De que, ai, quando eu vou na farmácia e gasto dinheiro. Eu agradeço a Deus por ter tido condição de comprá-la. E ainda oro pro remédio fazer efeito. Amor, olha aqui. Por que que veio a família toda? Só é na farmácia, gente. Não é lugar nenhum. Só na farmácia. Por que que veio a família toda, será? Vamos perguntar pro patriarca ali, ó. Amor, por que que veio a família toda? Olha o outro aqui. Porque a mãe exigiu que viesse a família toda. Jefferson, eu não queria vir, gente. Falei, nossa, você não me ama mais. Aí ele veio. Só porque eu falei isso. Dá oi. Amor, eu gastei apenas R$122. Por que tudo isso, amor? Vou te mostrar. Além do... Bom, gente. Comprei medicamento que a gente tava precisando. Nem sumedecido. Mas o que me chamou a atenção de comprar foi isso aqui, ó. Comprimidos mastigáveis. Parece um chiclete, uma bala. Pra criança mastigar. Aí tá difícil falar aqui, né? Tá muito barulho. Pra vocês, comprei essa vitamina aqui. E eu gostei demais. Ela é um comprimido mastigável. A criança come com alegria. Ela tem um monte de vitamina ali, ó. É bom pra imunidade. Chegamos em casa. E a Yasmin já almoçou. Agora eu tô mexendo com a comida das crianças. Tá um pouco diferente. Elaine hoje cozinhou numa panela só. Mais ou menos. Porque eu ainda fiz um chuchuzinho ali, ó. Tá ali do lado. Mas o que que a Elaine fez nesse panelão aqui? Tá uma comida diferente. Não parece que não tá tão bonita. Vamos ver o que que a Elaine fez? Então, a Elaine fez uma galinhada. Só que com a coxinha do frango. Olha isso. Então. E aí, tá com o flash ligado. Parece que tá super gordurosa, né? Mas não tá não. É o flash. E ainda tem que temperar o chuchu. Mas o chuchu fica bom geladinho, gente. Tá um calor. E o Jefferson não gosta muito de chuchu. Vou contar pra vocês o que que eu fiz pra camuflar aqui. Nessa galinhada que eu fiz aqui com a coxinha do frango, eu coloquei brócolis. Então, eu tenho brócolis em pedacinhos bem pequenininhos. Saberem que tá bem verdinho? Até cheguei perto. Eu deixei o brócolis cozinhar até derreter, gente. De propósito. Pra poder colocar ele no meio do arroz e o meu marido e meus filhos comerem sem perceber. Que delícia! Vamos orar nesse momento. E vamos apresentar também a Mariana, que é muito orar pela festa, né? Então, a Mariana vai orar hoje. A cara pro chuchu, né? Mas, vai comer a comida, né? Não vou comer chuchu, não. E aí, tá gostoso? Hum. Tá gostoso, Ito? Hum, hum. Mamãe. Comeu tudo? Comeu tudo? Pós-almoço, o que você tá bebendo, Olivia? Olivia e seu corpo. E aí? Tá gostando? É. Pronto, Olivia. Vamos quebrar o coco? Posso quebrar? Pode. Dá o coco pra tomar e quebrar. Quebrou! Olha a cara dela de sono, vocês estão vendo? E eu tava até pensando aqui, gente. Eu troquei a fralda dela ali no sofá, no meu colo. Depois que você tem filho, você aprende umas habilidades muito novas. Tipo, trocar a fralda até de cabeça pra baixo. Eu ganhei um carregamento de mandioca da minha sogra. E aí o Jefferson descascou e congelou pra mim. Então eu tô com bastante mandioca. Graças a Deus, porque eu gosto muito. E aí a Yasmin tá comendo muito a mandioca. Gente, pensa num cocô bonito que ela tá tendo. Nossa, tá tudo tão reguladinho. Já falei, gente, eu vou ter que começar a plantar, né? Mandioca, porque... Nossa, tá dando super certo com ela, gente. Cocô bonitinho. Tá tudo reguladinho. Não tá estufado. Não tá também com o destino preso. Uma maravilha. E hoje eu tô com um monte de coisa pra fazer aqui em casa. Mas eu decidi tirar o dia de forma. Então as coisas que vai ficar pra depois. Vou lá descansar um pouco. Depois eu venho aqui arrumar. Tô fazendo só o básico. É comida, que não pode faltar. Troca de fralda. Enfim, só o básico mesmo. Hoje a gente tá fechado pra plantões. Nem mentoria eu marco hoje. Hoje é meu dia de descanso. Mas depois eu volto aqui. Não é todo dia, não. É só o dia. A noite eu vou trabalhar. O Jeff foi trabalhar hoje. Ele não ia trabalhar hoje. Mas ele trocou a folga dele. E nem me avisou. Se tivesse me avisado, ele ia falar que não. Ele perguntou. Amor, você tem alguma coisa pra fazer no sábado? Falei, não. Achei que ele ia falar assim. Nossa, eu tô preparando um negócio tão legal pra gente. Mas aí não seria o Jefferson, né, gente? Não queria a surpresa. Então tá bom. Aí depois ele chegou e falou. Ah, eu troquei a folga com um amigo meu. Falei que bom. Eu quero assim, irmão. Tá, vamos ajudar a mamãe. Olivia, leva esse charme. Oi, quer comer lá fora? Aqui não. Você vai sujar tudo aqui. Vamos lá fora. Lá fora. Terminado. Mário, no lixo do banheiro. Mário. Mário. Calma. Olha só. Olha só. Você quer ir lá no banheiro. Isso. Vai no quarto. Aqui? No seu quarto. No seu quarto. No seu quarto. Sabe aquele produtinho azul que eu posso equipar? Tchau, mãe. Vai, Lê. Vai, Lê. É que eu não, mãe. Ah, eu não sei não, Lê. Tem que levar esse aqui. Sabe? Vinte e sete. Mãe, quer dizer que é B, mãe. Mãe, quer dizer que é B, mãe. R agora. R. Letra A? Depois da letra A é R. R? R. R de ato. Isso. Fala, Lê. Não, falou rápido. Agora, depois o A de novo. Bom, agora eu vou dar uma arrumada aqui na casa, como eu já comecei. Arrumei primeiro o sofá para as crianças ficarem lendo ali. E é uma dica que eu sempre dou para vocês. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu vou arrumar a casa, para não deixar meus filhos refém de tela, ou achar que eles têm que ficar distraídos de uma forma que não faz muito bem para a saúde deles, eu sempre trago eles comigo. Então, enquanto eu estou aqui arrumando, eu estou interagindo com eles, estou conversando, estou soletrando para a Olivia. E daqui a pouco, vocês vão ver, eles já começam a participar também das atividades. E sempre envolvo eles também em ajudar na casa, já ensinando desde cedo que eles têm que se envolver nas tarefas e gostar de manter o ambiente limpo, organizado e também fazer parte disso. Agora eu vou aproveitar essas comprinhas que eu fiz na loja de embalagens que tem aqui perto de casa e vou começar a preencher esses potinhos que eu comprei. Na verdade, eu comprei a princípio para poder congelar comida para a Yasmin, principalmente, porque a comidinha dela tem que ser um pouquinho diferente das outras crianças. E também para poder adiantar a minha vida também deixar uns congelados. Mas eu comprei esses potinhos menores aí para poder encher com esses produtinhos que eu compro na loja de produtos naturais. E aí já fica uma dica bem legal para vocês. Sempre que eu quero fazer alguma receita, eu vou lá e compro as coisas que dá na loja de produto natural, porque aí eu compro por grama e sai mais barato. Então, tipo, lasca de amêndoa. Eu comprei 40 gramas apenas, ficou bem baratinho. Vai comprar amêndoa no supermercado, é muito caro, gente. Então, assim, até os granulados. Vocês vão ver que tem granulado colorido, granulado preto, que eu também compro na medida, porque eu também não vou fazer um mundo de doces. Eu só vou precisar de um pouquinho, às vezes, para colocar em cima de um bolo. Então, eu compro sempre em pequenas quantidades. E é por isso que eu comprei esses produtinhos com tampa, para poder organizar aqui. Eu vou etiquetar alguns que não dá para diferenciar, tipo, creme de cebola, cebola em pó, alho em pó. São parecidos um com o outro, aí eu tenho que etiquetar, senão eu me confundo toda. E aí não dá certo. Comprei também pimenta síria, comprei tempero sírio para poder fazer um kibe. Recentemente, vocês sabem que eu fiz um curso do Senac, lá pela prefeitura de Maringá. E lá eu aprendi bastante coisa e tinha muitos temperos que eu não conhecia, passei a conhecer lá. Então, o tempero sírio e a pimenta síria que eu estou etiquetando aqui, eles também eu aprendi lá. E ainda tem muitas receitinhas que eu quero compartilhar aqui no canal, se Deus abençoar. Quero ver se eu gravo aqui com vocês, conforme eu for fazendo, gente. Tem dia que está tão corrido que eu não consigo gravar. Igual o arroz que eu fiz, tipo, no estilo de galinhada hoje, eu não consegui gravar para vocês. Mas eu vou me esforçar para conseguir gravar na próxima vez. É que tem dias, gente, tem dias que dá e tem dias que realmente não dá. Eu tenho respeitado os limites do meu corpo e das minhas capacidades também. Além disso, eu tenho que colocar no meio da rotina as mentorias que eu estou dando de temperamento. Não sei se vocês sabem, mas eu já devo ter falado em vários vlogs. Eu estou dando mentoria de temperamento e lá eu consigo fazer um mapeamento para saber o seu temperamento. Se você é colérica, sanguínea, filomática ou melancólica. Também analiso se você tiver filho, marido, com algumas características que você vai responder. Como também com envio de fotos para a gente poder analisar o olhar. Porque sim, gente, o olhar transmite o temperamento. E é incrível de ver quando eu coloco ali algumas de vocês para poder avaliar olhares. O quanto é perceptível, o quanto o olhar transmite realmente o temperamento. Alguns de vocês me perguntam como que eu resolvi estudar e me tornar uma especialista de temperamentos. Bom, foi quando eu comecei a estudar as mulheres antigas do passado. As mulheres de Deus, as puritanas. E elas tratavam com os filhos de acordo com o temperamento de cada filho. Esse estudo é de 600 anos antes de Cristo. Então, é uma coisa bem antiga que passou gerações e explica muita coisa. Na verdade, o que me deu um bug foi a Olivia ter um comportamento totalmente diferente do que eu já convivi na minha vida. Ela é totalmente diferente de todo mundo aqui de casa. E aí, eu comecei a pensar como que as pessoas realmente, algumas são mais frias, outras mais quentes. E foi a Olivia que meio que me inspirou a procurar entender os temperamentos. Olha, gente, se você pergunta se a Olivia sabe escrever, acabou de escrever para a mãe uva. Isso, agora cola aqui na uva passa de para a mãe. Olha, parece que está um pouco amassado. Isso, parabéns. Eu tinha colocado lá na parede, mas a Mariana trouxe aqui para gravar, né, filha? Depois ela vai colocar lá de volta para a mamãe. Mas, enfim, né? A loja de produto natural está pronta, gente. Só pedir que a gente está vendendo. É 28 essas coisas. Vamos. Vamos dar água do lado. Pega uma colherzinha. Deixa eu pegar uma colherzinha. Vou dar uma colherzinha só, hein? Para cada. Vocês vão escolher. Vamos poder escolher ou o branco ou o colorido. Ou o preto. Não, o preto tem pouco. Aqui. Não, o preto tem pouco. Se vocês pegarem o preto, aí é acabado. Cuidado. Colorido ou branco, Olida? Corrida. Corrida, mãe. Corrida. Corrida. Corrida, mãe. Mas ele viria aqui, mamãe. Espera aí. Mas ele viria aqui, mãe. Não sei, não vou falar. Se eu falar, o que eu quero, entendeu? Corrida, mãe. É, era aí. Eu sei qual você prefere, mãe. Eu já sei qual você prefere, mãe. Mãe, eu sei qual você prefere. Você quer o branco, eu ia pagar o branco, hein? Pronto. Agora eu sei qual o calma, mãe. Branco. Colorido, mãe. Os dois são ótimos. É. Tem que ser só o mãe. Pronto? Agora senta lá. Não vou dar mais grão do lado para ninguém. Finalizando a organização dos temperos. Parece que não, mas já tinha uma semana que eu estava procrastinando para poder fazer isso. Eu precisava de tempo mesmo para fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Essas coisas que levam detalhes, elas levam tempo da gente. Então, eu preciso reservar tempo para isso. Estou feliz que eu consegui. Agora eu estou pretendendo lavar a louça, que está grande. Mas eu não sei se eu vou conseguir gravar, porque o celular está com bateria baixa. Olivia, acabou de jantar. O que você falou para a mamãe? Eu comi tudo. Parabéns. Então, eu não posso comer só carne. Não pode comer só carne? Uhum. Então, agora você vai tomar banho, tá bom? Uhum. Pode ir lá. Coloca o prato aí e vai tomar banho. É bom. Mas depois você lava, não é, mãe? Depois eu lavo. Fecha a porta. Uma pausa aqui antes das meninas tomarem banho, porque elas pediram para eu colocar o projetor no banheiro para o céu ficar iluminado enquanto elas tomam banho. Eu faço isso e agora elas resolveram imitar. E pensa que delícia. Enquanto elas tomam banho, eu lavei a louça. Consegui lavar a louça e, como eu disse, não consegui gravar por conta da bateria do celular. Estou precisando de um celularista. O outro quebrou. Bom, gente, as crianças dormirem, o maridinho acabou de chegar, trouxe as coisas para o almoço de amanhã. Eu acho que eu já vou adiantar algumas coisas aqui. Fazer a maionese. Eu sempre tento fazer a maionese no dia anterior para poder adiantar o processo. Eu também procuro cozinhar o macarrão. Aí eu dou um choque térmico com água gelada depois que ele cozinha. e coloco dentro de um saco plástico para depois só temperar ele, ele não perder ali aquele gostinho bom, porque amanhã tem culto, se Deus quiser. Bom dia! Olha esse povo indo para a escola dominical. Teve gente lá no Instagram que perguntou o que eles carregam nessa bolsa. Bom, a Bíblia, o Catecismo e o Caderno de Estudar. Na escola dominical. E às vezes eles trazem outras coisas, atividades extras que fazem lá na salinha. Eu também levo o brigo. O quê? Levo o brigo para aprender sobre capítulo. E eu que esqueci que a escolinha dominical das crianças entrou de férias agora no mês de janeiro. Então eles estão aqui com a gente dentro da escola dominical dos adultos. Não tem nada que eles não possam ouvir na escola dominical, então eles participam. Ali eu deixei eles fazendo algumas atividades ali no chão, no banco. Deixei eles brincar entre si ali, só que de forma silenciosa, enquanto eles vão fazendo algumas atividades que trouxeram na bolsa. E sobre a escola dominical e o culto, eles são praticamente juntos, só tem um intervalo entre eles. Hoje o pastor, na verdade o nosso pastor oficial também está de férias, então quem está substituindo ele é o co-pastor novo da igreja. E por falar em novo, ele é bem novinho mesmo. Acabou de chegar de seminário. Uma das coisas que eu admiro na minha igreja é que os pastores precisam estudar por anos, muitos anos mesmo, para conseguir pegar uma igreja. Então são anos de seminário, depois tem toda uma prática para poder conseguir ser pastor. Então se você conhece pelo Brasil afora um pastor presbiteriano oficial, pode ter certeza, esse homem estudou muito mesmo. Fez muita teologia, fez cursos e cursos para poder estar naquele lugar. E agora eu quero contar para vocês um pouquinho como que é a questão do culto com crianças pequenas. Eu tenho quatro, né? E vocês vão notar que a minha igreja está um pouco vazia, ela não é assim. Mas é que está quase todo mundo de férias, quase todo mundo foi viajar, menos a gente, né? Porque a gente não é todo mundo e também não estamos rasgando dinheiro, não que o povo esteja, mas no caso nosso a gente tem que estar com dinheiro sobrando para viajar e no momento não estamos. Então a igreja está um pouco vazia, o Jeff está lá do outro lado da igreja, com a Yasmin no colo, porque a Yasmin começou a dar piti no banco. Mas antes disso a gente fez de tudo, a gente dá brinquedinho para ela, até a minha piranha a gente colocar no cabelo virou brinquedo para ver se a Yasmin distraía. Mas mesmo assim não foi suficiente, o Jeff teve que ir lá para o fundo, dar um pouquinho com ela no colo, porque a Yasmin é muito folgada, gente. Não basta colocar ela no colo, tem que ficar em pé com ela andando para um lado e para o outro. E claro que a gente acaba se desdobrando para fazer as vontades dela nesse sentido, porque ela é um bebê ainda e eu não quero que ela atrapalhe o culto e também não quero ficar lá sozinha na salinha do berçário, porque eu já fui lá e tinha duas mães amamentando. Então, eu preferi voltar para o culto e estar ali com ela. Na salinha do berçário tem uma TV que tem a transmissão do culto e a gente consegue assistir por lá, mas você também consegue assistir pela internet. Vou deixar o canal da minha igreja aqui para vocês acompanharem os cultos, caso vocês queiram. E aí, voltando, né, como a Yasmin é pequena, a gente acaba se moldando ela nesse sentido, mas as outras crianças a gente já coloca tudo certinho. E distrai, igual o Ita, por exemplo, ele tinha acabado de tomar uma bronca, e quando ele toma uma bronca, ele fica muito bravo e ele está se escondendo atrás do tênis do pai dele. Só que como a gente começava a tentar olhar para ele, ele se escondia atrás do tênis, acabou ficando uma coisa engraçada e ele acabou até esquecendo porque ele estava bravo com a gente, porque o Ita não gosta e que chama a atenção dele, gente. Ele fica extremamente magoado. E aí a gente começou meio que a brincar de tanto que ele queria se esconder que ficou até engraçado. E não, a gente não deixa nenhuma das crianças do Ita em diante, ele já tem dois anos, então ele já entra em disciplina junto com as outras meninas, para poder respeitar o horário de culto. É fácil? Não é, gente. Mas eu vou falar para vocês que depois do terceiro filho fica mais fácil. Então se está difícil para você, arruma quatro filhos que depois do terceiro vai ficar ótimo. Mas enfim, eu entendi que servir a Deus é também me esforçar para estar na casa dele, porque Deus vem buscar a igreja, ele não vai me buscar sozinho. Eu tenho que aprender a viver em comunhão. E viver em comunhão não é tarefa fácil. Até porque se fosse fácil, Jesus não tinha deixado na palavra, suportar é-vos uns aos outros, né? Se é para suportar, é sinal de que existem coisas que eu vou ter que suportar e também as pessoas vão ter que suportar em mim, porque sou pecadora. E enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu estava muito frustrada, porque eu não passei nada na cara, gente. Eu perdi minha bolsa de maquiagem e estou aqui. De cara limpa mesmo, né? Fiquei um pouco chateada, mas fazer o quê? A cara que Deus me deu e eu amo. E antes de terminar o culto, eu queria falar que a palavra de hoje foi sobre a ira santa de Deus. Tem como ser irá e ainda ter santidade nisso? Sim, gente, tem como. E uma coisa muito forte que eu sinto aqui, estando em igreja, que é como se eu estivesse no meio de famílias, porque aqui eu compartilho a vida com pessoas que têm a mesma fé que a minha. Quando as coisas começam a dar errado em casa, o primeiro lugar que eu procuro refúgio é a igreja, seja em qualquer área, qualquer situação. É a igreja, é os irmãos, é a comunhão. E ter isso, gente, não tem preço. Cheguei em casa, já fui de cara lavada pra igreja. Não que eu não goste da minha cara, não que eu me ache bonita, natural. Mas eu só queria, sabe, passar um batonzinho, uma máscara de cílios, uma coisinha simples, gente. Eu não gosto de ficar introduzida pra igreja. Era só isso, só pra dar um up. Não virei o quarto. Onde pode estar essa bolsa de maquiagem? Daí, o Jefferson, recentemente, a última vez que eu usei, né, tá uma bagunça aqui, ele usou a minha mesa pra trabalho. Então tá até o monitor do notebook ali e outras coisas. Então ele tirou as minhas coisas daqui e jogou tudo pra lá. E aí eu procurei a bolsa de maquiagem lá e não achei. Até que Olivia acabou de achar. E ela ainda olhou pra mim assim. Mãe, você não molhou direito. Olha onde tava. Dentro de uma caixa de sapato. Tá no chão. E caiu no chão. Tava onde? No chão. Tava no chão. E por que que eu não achei? O Jefferson colocou tudo dentro da caixa de sapato. O que que eu fiz? Eu achei as caixas, coloquei lá no lugar onde coloca as caixas de sapato. Na hora de ir pra igreja hoje, eu revirei tudo. Catei as caixas de sapato assim, joguei tudo no chão. E não abria caixa, né? Eu não imaginei que estaria lá. Nunca que eu colocaria maquiagem numa caixa de sapato. E o Jefferson não lembrava. E ele, enfim. A Maria Olivia achou. Graças a Deus, eu tô feliz. Eu orei pra Deus abençoar que eu achasse. Eu tava no carro e falei assim, senhor, eu sei que eu não devia estar atribulada com uma coisa tão pequena como essa. Vai me ajudar a achar? Porque Deus também se importa com as coisinhas pequenas, né gente? E aí, graças a Deus, achamos. Agora eu tô olhando pra achar o Kindle de leitura que eu tô comendo. Já deve ter jogado no lixo. Deus abençoe que meu amigo não tenha jogado no lixo. E enquanto eu vou mexendo com o almoço aqui, o macarrão eu já finalizei. E assim ficou o macarrão. Vê como é que ele tá fresco. Ele não tá aquele macarrão assim, parecendo que macarrão esquentado. Tá uma delícia. Aí eu tô jogando um flash aqui porque tá escura a cozinha, ó. Agora aqui vai sair um frango com abóbora. E aqui vai sair uma maionese. Só tá faltando o ovo. E também a maionese. E o cheiro verde. E agora eu vou ser polêmica com vocês. Sabe aquela história de meu marido me ajuda? Não, meu marido cumpre a função dele porque a casa também é dele. Eu discordo disso. Eu já falei em algum momento, mas eu discordo totalmente. Prefiro que meu marido me ajude em casa, entendeu? Ao invés dele arbitrar em casa. Porque se ele... Ah, ele não ajuda, ele faz o papel dele. Se ele faz o papel dele de arbitrar dentro de casa, na cozinha, em tudo, como eu faço. Então ele também tem o poder de fazer o que ele bem quiser. De jogar as coisas no lixo se ele quiser. A cozinha é dele também, não é verdade? Mas eu tô mudando isso aqui, gente. Meu marido não quero ele fazendo a função dele. Não quero ele tendo poder sobre a cozinha, sobre a casa. Assim, no sentido de arbitrar. Quero que ele me ajude. O que é me ajudar? Amor, isso aqui posso colocar em tal lugar? Aí eu vou falar. Pode. Você entendeu que tem mulher que se ofende com isso, mas eu quero isso. Então eu já tô mudando as coisas aqui em casa. Ele vai me ajudar. E ajudar é o quê? Perguntar a minha opinião de fazer as coisas. Porque quando ele não ajuda, quando é parte dele, ele também é líder disso aqui, vira uma jossa. Porque aí o que acontece? Ele joga as coisas no lixo. Porque ele acha que tem que jogar. Ao invés de me perguntar. Vocês entenderam mais ou menos como funciona a função de auxiliar e líder? Ter dois líder não presta, gente. Porque os dois vai arbitrar e nem sempre vão concordar. E aí não presta. Casa que tem duas cabeças. Cozinha que tem duas cabeças. Local que tem duas cabeças é anomalia. Outra coisa que eu discordo das outras pessoas é Ai, eu quero que meu marido faça do jeitinho que eu quero. Aí você quer que ele coloque a toalha da mesa do jeitinho que você coloca. Que ele escolha bem os lacinhos que vai colocar nos seus filhos. Que ele saiba pentear o cabelo da sua filha direitinho. Que ele saiba montar a mesa direitinho. Minha filha, você não tá querendo um marido. Você tá querendo uma outra mulher dentro de casa. Porque, pelo amor de Deus, eu não tenho vontade desses desejos, não. Eu não tenho essa mulherada, não. Eu lá quero outra mulher dentro de casa. Faça igualzinha eu faço? Não. E quando você conseguir transformar o seu marido na sua amiga. Vai por mim, depois você vai se arrepender. Comidinha pronta aqui, gente. Tô montando a mesa. Aí eu trouxe esse pano pra cobrir a comida. Enquanto eu vou terminar de colocar as coisas aqui na mesa. Porque eu quero ensinar vocês a fazer um porta-talher. Assim que eu aprendi. Na virada do ano lá da minha igreja. Então eu vou tentar fazer aqui. Na verdade eu vi como que faz. Mas eu vou tentar fazer junto com vocês. E vou usar as colheres novas que eu comprei. Ó. O kit de colheres da Tramontina que eu comprei. Veio esse grandão aqui, ó. Garfo. E também veio o garfinho pequenininho pras crianças. Eu vou pegar esses dois garfos grandes. Das duas facas grandes. E pras crianças eu vou pegar três garfinhos pequenos. Logo mais a gente vai fazer uma sobremesa. E eu vou pegar as colherezinhas vermelhas. Esse aqui é aquele kit especial que a gente come no domingo, gente. Por quê? Porque as outras colheres já tá tudo feinha, sabe? Então tem que ter um negócio bonitinho pra... Pra separar dias de dias, entendeu? Não que eu não use as coisas, mas gosto de também ter momentos especiais. Então domingo é esse dia. Pra fazer o guardanapo de papel toalha, você vai precisar de dois papel toalha. E eu recomendo que você compre aqueles de melhor qualidade no mercado. Porque quanto mais carinho que ele for, mais grosso ele vai ser, mais bonito vai ficar. Pra fazer a dobradura, você vai pegar uma das partes... Você não pode desatar esses dois juntos, tá? Tem que estar junto esses dois. Você vai dobrar uma parte ali até a metade. E a hora que você dobrar até a metade, você vai dobrar novamente pra fazer uma espécie de bordinha. Então do jeitinho que eu tô fazendo aí, duas dobradinhas. Depois que você conseguiu dobrar, você vai virar do outro lado e fazer dobradura de um lado e do outro. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Vai fazer uma dobradura de cada lado e vai formar um pequeno envelope para colocar a colher e o garfo. Eu sei que talvez você não tenha entendido, então eu vou desmontar. O que a gente fez agora, pra vocês verem novamente, ó. Desmontando, às vezes você vai entender melhor como é que funciona a dinâmica desse papel toalha. E gente, fica tão fofinho assim. Um papel já faz toda a diferença. Você coloca o garfo e a faca, coloca lá na mesa, já faz uma enorme diferença. Façam aí na casa de vocês. Porque aí, depois você consegue usar ainda depois o papel pra limpar a boca. Principalmente a gente que tem criança e isso daí é muito útil. Comemos, graças a Deus. A Yasmin comeu metade da comida nossa, tudo. Graças a Deus por isso também, né Yasmin? Agora ela tá ali bebendo água e o Ita... Olha a carinha de sono, gente. Boa tarde. O que a gente vai fazer? Sobremesa. Que sobremesa? Um leite condensado. Com banana. Com banana e leite condensado. Tá. Então tá, mostra pro pessoal o que você vai começar fazendo aí, Olivia. Primeiro a gente vai embrulhar o leite condensado e colocar na panela 40 minutos. Isso aí, então vamos embrulhar. Aguou? Tem pra cozinhar. O que a gente vai fazer agora? Submesa. Tá, mas o que a gente tá fazendo agora? Submesa de banana. Tá, o que você tá fazendo? O que tem que fazer agora? Aguim. Esperar. Esperar, isso. Voltamos aqui, gente. O leite condensado cozinhou. Deixa que a mãe corta. Ó, vamos ver como é que ele ficou. Acho que ele não cozinhou há muito tempo, não. Não lembro. Já é porque desligou o fogo, na verdade. Eu tava ocupada. Assim ficou. Quem que fez do, amor? Livro. Doce a zero. Livro. É assim ficou o doce, gente. Olha isso. Agora nós vamos fazer... Vamos picotar a bolachinha. Virou doce de leite. As crianças querem fazer receita pra isso, ó. Só um pouquinho, hein? Senão vai dar dor barriga. Doce quente ainda. Agora, gente, vamos picotar as bolachas e colocar pra... Vou pegar só um pacote desse, só. Já é suficiente. Já batei. Eu não vou passar manteiga nessas bolachas, porque já não quero que fique muito gordo o negócio. Então é só a bolacha mesmo. As meninas estão enchendo o potinho, gente. Nesse passo aqui... Chefes. Chefes? De cozinha? Mariana falou que isso aqui tá aparecendo. Areia. Esses potinhos aqui, gente, já dá pra colocar manteiga. Deixar aí bem molhadinho, sabe? Mas eu prefiro não fazer isso, porque já tem muito doce, já tem um pouquinho. Então eu vou fazer só a bolacha mesmo, mamã. Mas o certo seria colocar uma manteiguinha derretida aqui pra ficar bem molhadinho e tal. Mas eu dispensei essa etapa, porque já tem muita gordura nessa sobremesa. Mamãe aqui. Isso. Eu também vou bater aqui esse chantilly de nata aqui, na verdade, ali na batedeira. E vou colocar as crianças pra cortar bananas. Mari, fala pro pessoal, o que você tá fazendo? Cortando bananas. Cortando o quê? Bananas, mamãe, um pouquinho estranhado. Tá gostoso? Olha pra cá, Olinda. Temos aqui a bolacha, o doce de leite e agora as crianças vão colocar a banana. Pode fazer assim, mãe, ó. Pode colocar a banana. Posso cortar assim, mãe? Não, não precisa cortar assim, mãe, não, mãe. É só em rodelas mesmo. Coloca dentro dos potinhos. Vamos. Não, 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 não. Coloca as bananas. Mariana colocou muito pouca banana no dela. Porque eu queria ser bonitinha. Ah, eu colocaria mais banana, Mariana. Vamos colocar nata agora. Parece sorvete. Parece sorvete. Vai, Olívio. Como eu vou fazer nata? Não, Olívio. Quase pronto aqui, gente. Quase finalizando. A gente vai polvilhar uma canela por cima. E assim, gente, com a banova das crianças. Eu não vou colocar na geladeira pra ficar gostoso em geladinho. Porque eu não gosto que as crianças ficam comendo coisa gelada. Depois fica doente. Aí aqui tem a bolachinha, que a gente não colocou manteiga. Temos a banana, o doce de leite, que era o leite condensado cozido. E a nata por cima. Vem comer. Vou senta aqui que eu vou gravar você e experimentar. Mamãe, dá bonito, mano. Ele tá dormindo, filha. Depois eu tô pra ele. Mamãe, dá com o papai. Dô, dou sim, filha. Mas ele tá dormindo e o papai tá ocupado. E aí, gostou? Tá dormindo não, mano. É, você sujou toda de canela aqui. Mas enfim, gostou, Olivia? Tá gostoso? Vai, Olivia, pra balança. Tô pesando. Vai, Olivia, sobe na balança. Sobe na balança pra gente saber quantos que vai. Gente, eu vou dar o remédio. O remédio é por quilo. Tem que saber. Na verdade, aqui, ó. A medida é por quilo. Vai, sobe na balança pra gente ver que você tá pesando. Sobe. Sobe. Tira a mão daqui. 400. E você? Nossa, tudo isso, Hita, já? Que benção. Dos remédios que eu comprei, aí eu... Eu comprei de verme também, então... A gente fez o cálculo, quanto que ia dar. Deu na gata, gente. Na gata, a quantidade. Papai tá olhando. Gente, que calor é. Nossa. Coloquei um look fresquinho aqui, mas parece que não tá adiantando nada. Porque eu tô com muito calor ainda. E as minhas e o Ethan andam deixando só de calcinha e de fralda. Porque eles são bem pequenininhos. Mas tá tenso. Até eu tô querendo passar de fralda. Vou mostrar pra vocês o meu look. Gente, meu look de verão hoje. Só pra vocês entenderem, essa calça aqui é uma delícia. Uma delícia. Pra quem perguntou, eu comprei essa calça na Iesco. Ela foi tipo baratinha. R$34,90. Mas eu não sei se eu recomendo. Porque quando eu comprei, eu fiquei com um aperto no coração. Porque os comentários do Instagram deles, que eles fazem um monte de propaganda, estavam privados e só algumas pessoas podiam comentar. E eu falei, aí tem. E aí eu joguei lá na internet, coloquei assim. Iesco. Reclame aqui. Gente, entrei lá. Tinha tanta reclamação, mas tanta. Eu falei, sim. Ou seja, perdi R$45,00. Porque eu paguei R$35,00 na calça e mais R$10,00 de frente. Falei, não. Perdi R$45,00, né? Confesso pra vocês que eu fiquei triste. Porque R$45,00 já dava porque eu comprar quantos frangos pro meu sulinho? Quantos iogurte? Hoje a minha conta é sempre assim. Quanto frango eu deixei de comprar pra perder um dinheiro, né? Mariana, mais baixo! Mariana é a voada, gente. Vai brincar e gritando. Aí, gente, entrei lá e falei, não vai chegar. E foi passando os dias, eu fui ficando assim, né? Agoniada, falando, vai chegar ou não vai chegar? Porque eles mandavam e-mail atualizando, né? E não é que chegou antes do perfume da Virginia, que é o que eu comprei. Cadê o perfume da Virginia? Gente, esse perfume aqui, ó, da Virginia, que eu mostrei pra vocês no vlog. Eu tô apaixonada por esse perfume. O cheiro dele é magnífico. O marido amou. Meu marido falou, amor, esse perfume é perfeito. Ele não falou perfeito, né? Ele falou, gostou, mas eu falaria perfeito. Ele falou, gostei demais. E aí, aí o que acontece? Chegou antes e eu fiquei assim, chocada, feliz. Mas sabe aquele negócio que eu não compraria de novo? Porque eu fiquei com medo, gente. Muita gente foi frustrada, sabe? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele levantou o carrinho. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Fala pro pessoal. O que aconteceu? Você vai ficar aqui? Ou você vai brincar? Fecha aí. Voltando, enquanto eu passo esse tônico fedido aqui, que eu vou lavar o cabelo hoje ainda. E aí, gente, eu não sei se eu confiaria, tá? Quando a loja tem muita reclamação e tá acontecendo umas coisas muito estranhas na internet, eu vou alertar vocês aqui. Lojas extremamente confiáveis, que todo mundo já comprou, estão dando calote. Eu não vou dar nomes aqui, mas se você dá uma pesquisada pelo Google aí, você vai descobrir. Tem loja até que vende colchão. Uma das maiores do Brasil tá dando calote no povo. O que acontece? Tem muita loja que tá falindo. E a gente não sabe. E elas não anunciam falência. Elas começam a vender, bem barato, de produtos que não chegam. Então, a pessoa que sempre comprou nessa loja vai confiar. De repente, ela simplesmente não manda mais. Então, é basicamente isso que tem acontecido. Enquanto eu tô dando uma ajeitada aqui no meu cabelo, pra uma mentoria... Ó, o tanto que já cresceu. Eu não faço muita coisa, gente. Só dou uma alinhada, sabe? E a mentoria eu vou dar depois que as crianças dormirem, no período da noite. Mas, enfim, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Eu andei lendo os comentários do último vídeo e alguns comentários não me agradaram. Claro que muitos comentários ali, os melhores, são de pessoas que gostam de mim, que me amam em Cristo Jesus. Gostam de acompanhar a minha realidade. Mas alguns, gente, sério. Eu tô num nível da minha vida que eu não vou permitir que pessoas deixem comentários desagradáveis. Que não me deixam feliz. Eu fiquei triste, leio alguns comentários. Não vou deixar as pessoas tomarem conta do canal. O local que eu edito vídeo, que eu tenho todo um trabalho, é a minha casa, é o meu canal. Pra falar comentários desnecessários. Primeiro. Vez ou outra, eu percebo que as pessoas estão fazendo contas novas pra poder comentar. Já que eu já bloqueei muita gente, sério. Já bloqueei muita gente que deixou comentários desnecessários. Falando do cabelo das minhas filhas, que eu arrumo sim. Só que eu não arrumo todo dia. Criança tem que ser criança também. Eu não vou ficar todo dia submetendo as minhas filhas a lavar cabelo. A ficar desembaraçando cabelo. Sendo que cabelo cacheado, a gente só monta ele quando lava, geralmente. Os outros dias a gente vai mantendo. E eu vejo um preconceito muito grande. Porque tem uma amiga minha, inclusive ela também grava. E ela tem duas filhas. A filha mais velha, que nasceu antes, tem cabelo liso. Ninguém nunca falou do cabelo da menina. Depois que ela teve a segunda filha, que nasceu com cabelo cacheado. Que ela arruma as duas crianças. As pessoas só falam da criança do cabelo cacheado. Então eu percebo um certo preconceito ou crítica das pessoas com cabelo cacheado. É porque tem que estar sempre alinhado, tem que estar sempre penteado liso. Não se pode ter um cabelo assim. Qual hoje? Eu não penteei cabelo. Não penteei. É isso aqui mesmo que eu deixo. Eu só faço isso aqui e amarro. Eu não vou estar penteando cabelo todo dia. Principalmente que o cabelo seco quebra. Tem que estar molhando o cabelo. Eu não vou molhar o cabelo todo dia. Então assim, é um comentário que eu não gosto. É comentário falando do cabelo das meninas. Segundo comentário que me deixou irritada. Eu já nem lembro mais. Fiquei tão irritada que eu nem lembro mais. Eu ia responder um comentário de uma pessoa. Que perguntou se é correto se trocar na frente dos filhos. Bom, antes dos dois anos, até não tem problema. Eu não tenho problema de me trocar em frente a Yasmin. Depois dos dois anos pra cima, eu não cheguei a estudar sobre isso. Porém, eu percebi em mim, né? Que eu não estudei. Mas, é a ação do Espírito Santo. De sempre ensinar pras minhas filhas que o corpo dela é precioso. Pro meu filho também. E pra eu fazer isso, eu preciso dar exemplo. Então eu tenho que tratar meu corpo como preciosidade. Ou seja, eu não tenho que estar mostrando pros filhos ou me trocando de uma forma tão natural. Naturalizar a nudez. Então, essa é a percepção que eu tive, porque eu não vi nada na Bíblia sobre isso, né? Não de forma, assim, explícita. Claro que na Bíblia fala que o filho não é pra descobrir a nudez da mãe, mas é em outros sentidos também. Então, eu, dos dois anos pra cima, eu faço o possível pra isso não acontecer. Pra eles não me virem sem roupa. Porque eu preciso ensinar que o meu corpo é precioso através do meu exemplo. Então, se eu ficar me trocando, naturalizando, ai, por mais que é família e tudo, mesmo assim, gente, a gente tem que dar valor ao nosso corpo. E agora eu vou falar uma coisa polêmica. A gente vive numa sociedade em que as mulheres não valorizam seus próprios corpos. Que usam o Instagram, a rede social, o canal, pra poder praticamente entregar de bandeja. Como se estivesse num açougue. Postando fotos extremamente sensuais. Postando fotos com roupas extremamente curtas. Ou seja, entregando, né, pra elas aquilo ali é empoderamento, pra elas é liberdade e tudo. Mas, olha, homem e mulher, homem continua sendo homem, né, e mulher continua... Por mais que as pessoas não queiram sexualizar corpos, ainda assim, o corpo feminino é um corpo que Deus fez mais sensual. É um corpo que vai despertar, sim, o desejo. Se você acha que não, você vive num mundo paralelo, tá? Porque esse negócio de que, por mais que o mundo tenha modernizado, e que tudo tá muito, assim, depravado... Ainda assim, as pessoas ainda têm olhos. E eu, quando vejo uma pessoa feminua, eu olho. Não olho com desejo. Mas eu olho, gente, chama atenção. Sem querer, você tá... Chama atenção. Daqui a pouco eu tô... Nossa, exatamente isso. Imagina homem. Que, na verdade, a maioria deles, né, pelo menos a maioria dos homens, eles têm desejo por mulher. Então, esse negócio, essa naturalização da nudez é uma coisa que eu não concordo. Então, se eu puder deixar de recomendação pra quem me pediu, tá? Porque agora eu tô falando assim no canal, porque às vezes a gente fala as coisas, todas as pessoas se sentem ofendidas. Então, pras pessoas que perguntaram pra mim, não é legal tá se trocando na frente dos filhos a partir dos dois anos. Das meninas, sobre tomar banho junto, eu não gosto. Eu prefiro que isso não aconteça, de tomar banho junto com as meninas. Eu não gosto. E se eu fosse tomar banho com elas, que nunca aconteceu assim, delas depois dos dois anos, eu acho que eu usaria uma calcinha, um chute, como se fosse um biquíni. Sei lá, eu nem tenho biquíni, mas sei lá, eu ia fazer, usar um top. E eu, sei lá, eu não me sentiria à vontade na frente das crianças. Talvez, depois que elas crescessem, tivessem um corpo mais adulto, né, tipo, adulto que eu falo assim... Vocês não entenderam, né? Quando elas tiverem moças, aí eu não teria esse problema. Mas como elas são crianças ainda, eu acho que não é tempo ainda de mostrar o corpo adulto pra elas. E nem naturalizar isso. Então, por isso que eu não me troco na frente das crianças e nem tomo banho com elas. E o Jefferson também faz isso. Eles já tomam banho, as meninas tomam banho sozinhas. E o Ethan toma banho sozinho e não tomou banho com as meninas em momento nenhum. E... O que mais que eu ia acrescentar? E é isso, gente. É isso que eu ia acrescentar sobre a questão do corpo, da valorização, entendeu? Não é pra criar clichê em relação a isso, mas existe uma palavra na Bíblia que Paulo fala... Gente, eu vou tratar vocês com leite. Então, ele tava tratando com cristãos que estavam começando na fé. E pra tratar com esses cristãos, ele usava uma linguagem mais fácil. Então, ele falava... Eu tratei de vocês com leite, porque vocês não estavam preparados pra comer carne. E na vida, a gente tem que entender isso no cima dos nossos filhos. Existe época pra tudo. Por enquanto, a gente tem que tratar eles com leite. Quer dizer que não é tempo deles saberem algumas coisas. Com o tempo, conforme vem a maturidade, aí você vai poder dar carne, como diz a palavra de Deus. Então, aí você vai poder fornecer mais informações. Por isso que existe uma faixa retária pra tudo. Até pra assistir televisão. Televisão, hoje, não traz nenhum benefício pra uma criança, sabe? Na verdade, é um mal, muitas vezes, necessário. Às vezes, num momento de socorro. Mas num momento, assim, de apuro. Mas não como uma solução pra rotina. Entendeu? Uma coisa que deveria se enquadrar a rotina. E é isso. Eu vi também um comentário, pessoal falando... Ai, vocês comem porcarias. Aí vocês fazem um monte de coisa. E no meu tempo era o contrário. Gente, que alegria que as minhas filhas vão ter. De saber que elas não vão ter que ficar lutando com a balança. Não vão precisar ficar sofrendo pra perder peso. Passando pelo efeito sanfona. É igual eu passo. Vocês acham que me alegra? Me alegra a realidade que eu vivo? De viver lutando com a balança? Não me alegra. Se eu tivesse a oportunidade de ter tido, sabe? Informação. Minha mãe tivesse tido informação antes. E tivesse comido. Tivesse uma alimentação mais balanceada. Hoje, as coisas seriam muito diferentes pra mim. Mas, né? Fazer o quê? Não posso voltar atrás. O que eu posso é perdoar o meu passado. E entender que os meus pais não tinham conhecimento pra poder lidar com a minha alimentação. E antes de terminar o vídeo. Mari, conta pro pessoal. Por que a mamãe tá trabalhando tanto fazendo mentoria? Porque a entrada da chácara é 300 reais. E é muito caro, gente. Vocês sabem que é muito dinheiro. Então, por isso que a minha mãe tá trabalhando nesse canal aqui. O canal tá aqui não. Tá, mas pra quê a chácara? A chácara é pra fazer o aniversário. Que vai ser das meninas super darosas. Fazer 7 anos. E ia fazer 5 anos. Uh, não é eu, Lívia. Porque é das 3. Então, vamos terminar o vídeo? Se você gostou do vídeo, clica no gostei. E se inscreve no canal. Beijão e tchau! 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 O que passou, passou, agora é minha vez